Música 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 Tá Música 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 Ok Ixi, o golpe Pode ser usado em inimigos Use Y e selecione Uma direção Música Música Como assim que pode ser usado em inimigos? Ai, ai O Fifi vai me matar? Música Música Salvar Que diabo é que eu to fazendo? Cara, eu dou um toquinho Eu dou um toquinho aqui No direcional E ele muda Ok Deu certo Agora Tchau, tchau. Salvei! Não deu certo? É, não deu certo. Agora. Pronto, ali foi. Eu quero abrir aquela de baixo. Deu ganhar outro ponto de habilidade. Tem que ser bem... Não deu certo. Olha aí, rapaz. GG. Olha aí. E ainda não completei a... Acho que vou completar agora o... Não? Ah, caramba. Outra vez. Não! Ai... 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 Não! Ah... Bateria! Bateria! Bateria... Bateria do celular... Ou do... Do gamepad, não. Agora não. Bateria não. A pilha, né? Ai... Ai, caramba! Eu abri? Abri, né? Down, gente. Não! Ok, ok, ok. Agora você pode coletar e usar mais energia, lembre-se que você pode usar energia para criar o elo da alma e salvar o jogo Ok Aproveitando, salvando o jogo Aí aqui Ah Salvando também Ai, ai, ai Ah, meu deus Peguei Ai Posso salvar aqui? Posso Uau 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 Caramba Ixi, aquele do laser né E o laser Já sei Já sei Ai Tô dizendo Ai Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Ai Lá Uh Uh Um 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 Não erra Não faz isso Ah, caramba E agora? Como é que eu pulo ali? Ah, não Não vai se matar aí, né? Peraí Não Não puxa Que que é isso? Coração da árvore de Guinso Já protegeu o elemento das águas Mas agora ele está corrompido Surge decadente Precisamos ajudá-lo Curá-lo E remover a podridão Dos dois lados Abriu aquela porta lá embaixo Eu não fui, né? Não fui naquela porta Peraí que eu vou lá embaixo Olha aí Tinha que ser isso Ahn Ok Vamos salvar Voltar ali pra cima São meia noite e quarenta e sete Eu quero Pelo menos Cumprir essa missão Restaurar a árvore do Guinso Vamos lá Ok Beleza Eu já vi no lado direito Vou dar uma olhada No lado esquerdo Ganhei um ponto de habilidade Nesse caos todo Essa maluquice toda Que teve aí Ai, caramba Ih, voltou lá embaixo Eu esqueci de salvar lá em cima Ok Salva, miseria Salvei Ponto de habilidade Vou salvar de novo aqui Ok Muito em cima Será que agora vai? Vai, diga que vai Isso aí Rapaz Agora eu quero Ir pra lá Ahn Dá Não Dá onde covarde agora Covarde 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 Ok Um lado já foi Beleza Posso cair? Ui Cai Ok Vou salvar Ok 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 Ah, peraí Peraí, não, não é pra você matar animal Peraí, peraí, peraí Ok Peraí Tentando entender qual é a lógica Ih, rapaz É, eu preciso do raio aqui Pra poder quebrar isso daqui Ahn Então Situação é o seguinte Sem o raio Nada, nada, nada Aquele raiozinho lá de baixo é O segredo aqui Aí eu pulo em cima dele Não deu certo Também não deu certo Peraí, pra cá Não foi, cara Passou raspando, cara E agora? Hãn Olha aí Rapaz Mas aí eu tenho que Não entendi não, cara Vixe Como é que é aqui? Rapaz Peraí 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 Que esse daqui, viu Peraí 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 Esses troncos com luz Devem desviar o tiro em 90 graus Pois é Pois é, cara Porra Vai ter que ir desviando até o topo Rapaz Vai agora Ah, cara Cai em cima Mas eu acho que é melhor, viu Jogar aqui pra cima E tentar desviar ele assim Pra lá Vamo lá Tentar aqui Ai Sem fazer isso, né Sem estupidez Rapidez Agora vai? Consegui Ah, não, cara Não, não, não Cara, é muito difícil, cara Porra Eu morri várias vezes no jogo Mas eu não tava considerando um jogo Tão difícil, não Essa mecânica É bem legal Mas ela é Ela trouxe uma dificuldade O grau de dificuldade se aumentou Consideravelmente Consideravelmente Agora vai? Não, não Ai eu não pulo direito Meu Deus Vai 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 Não, não Não, não, não Não Vai Não, não Não Droga Não 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 acredito, cara Eu não acredito Vai E agora? Não é pra ir Não é pra ir Não é pra ir Não é pra ir Não Vai 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 Vai, por favor Não Não, não Não, cara Meu controle ainda para Ai Oh meu deus, oh meu deus, não, vai, pula Deu certo Caramba, deu certo Naquela hora, cara Vou salvar bem aqui Não deu certo, cara Caramba Sim, e agora Nem li O PTUX aqui é automático Pronto, ele tirou a poluição da água Agora foi, corra por sua vida Eu vou morrer Fala, meu deus Espera aí Run for your life Ah meu deus Ixi, cara Ah, ai, 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 ai Não é que eu consegui, caramba Ah não Ah não Perdi o negócio lá Perdi Ah meu deus Perdi Tinha um item ali Ali, oh Ali o item, mas tô nem aí O cara Vai Vai Ah não Não, 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 não Cara, no final Quer dizer, eu acho que era o final Meu amigo Tá rachando o jogo tão light Ai, não Não Meu deus Pula O meu fone tá caindo O meu fone O meu fone Me tá caindo Ah meu deus Não, não, não Puta merda Ah não Ai caramba Pula Não Faz isso Pula Ah não, não Ah não Ah não Ah não Pilha Não vai faltar agora Pilha Morreu, cara Morreu Ah meu deus Não, cara Não Caramba Peraí que eu vou pegar Vou logo trocar aqui Pra poder não acontecer de novo Isso aqui Ah Caramba Caramba Ah Caramba Ah Meu deus Nãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Não, 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 não Não era pra pra Não era pra pra Tô vivo, tô vivo Cara, minha mão tá detonada Vou contrair um alé Tô sem força, cara Tô ficando sem força aqui, cara Amanhã eu tô que não posso jogar nada Caramba, tô me sentindo jogando Street Fighter aqui Não, não fica parado Eu fiquei parado, ó Ah, meu Deus Oh, 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 não faz isso Oh Não, não, não Não, cara Caramba, essa porcaria não tem fim não Não de jacho Onde é o fim dessa desgraça aqui? Essa árvore não tem fim não? Não Pula Good job Não Ah, deixa eu morrer aí Ah, deixa eu morrer aí Ah, meu Deus Ah Ah, meu Deus Que que é? Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Eu não fiz isso Ah, não acredito Caramba, cara Cadê o checkpoint aqui? Caramba Pulei errado Não acredito Quer dizer Até acredito Pulei Ah, não faz isso Caramba Ah, não faz isso Caramba Ah 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 Meu Deus Que coisa horrível financi andando Ah 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 Que Ah Euガido Ah Eu esqueci até o comando Qual é o comando mesmo? O que eu aperto agora cara? Deu branca Apertando botão errado aqui já Não aguento mais Meu amigo que pesadelo Ai caramba Ai Porcaria Não faz isso Ah Ah meu deus Não faz Não não É agora galera Ai meu deus Não 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 Caracas meu irmão Ah 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 Caramba cara Meu amigo Me deu uma Me deu uma trégua Eu vou enfrentar boss agora Eu quero salvar Eu quero salvar o jogo Quero salvar Caramba Caralho Meu irmão Duas horas Duas horas amanhã aqui Duas e quatorze Caramba cara Fala Fala Messi Caramba cara Caramba cara Vou ficar traumatizado cara Caramba Vou ficar traumatizado cara Caramba Esse jogo Veja isso Com a árvore de Guinsoo restaurada as águas de Nibel estão limpas Mas não temos tempo a perder precisamos nos apressar O próximo é o elemento dos ventos nas profundezas das ruínas abandonadas Eu quero salvar o jogo Dentro da floresta da neblina Há uma chave que abrirá seus portões Tem É muito eixo pra uma live só Caramba cara Que tortura cara O jogo foi salvo Caiu a lágrima agora aqui de mim Ainda vou salvar de novo só pra garantir Ainda vou salvar de novo só pra garantir Transcrição ou Pai Transcrição ou Pai